Elas sabem seduzir Não venha de blá blá blá, cantada sem graça Uma sabe os segredos da outra Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Ela chegou chegando e a festa para A música aumenta, as inimiga trava Que batida forte nessa mente inserna Diogo Andrade, Adson e Alena Elas sabem seduzir Elas não tão nem aí Pro que o povo tá falando Elas bebe e tão pagando Nós viemos pra caçar Não pra ser a casa Não venha de blá blá blá, cantada sem graça Uma sabe os segredos da outra Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Todas por uma, uma por todas Todas por uma, uma por todas Abre alas que chegou, o bonde das loucas Elas chegam chegando e a festa para A música aumenta, as inimiga trava Que batida forte nessa mente inserna Diogo Andrade, Adson e Alena 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 Obrigado.